Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Câncer infantil. Diagnóstico precoce pode resultar na cura de até 80%. Quando o assunto é câncer infanto-juvenil, informação e diagnóstico precoce são as armas mais poderosas para chegar à cura. Apesar de no Brasil, o câncer já ser a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, 8% do total. O progresso no tratamento desse público, nas últimas quatro décadas, foi muito significativo, segundo o Instituto Nacional do Câncer, Inca. Hoje, em torno de 80% das crianças e adolescentes acometidos da doença podem ser curados, se diagnosticados precocemente tratados em centros especializados. A maioria deles terá boa qualidade de vida após o tratamento adequado, diz o Inca. Entre os tumores mais frequentes na infância e na adolescência estão as leucemias, que afetam os glóbulos brancos e os que atingem o sistema nervoso central e os linfomas. Sistema linfático. Também acometem crianças e adolescentes o neuroblastoma, tumor de células do sistema nervoso periférico, frequentemente de localização abdominal. Tumor de vils. Tipo de tumor renal. Retinoblastoma. Afeta a retina. Fundo do olho. Tumor germinativo. Das células que originam os ovários e os testículos. Osteosarcoma. Tumor ósseo. E sarcomas. Tumores de partes moles. Semelhança com doenças comuns. Segundo o diretor do Hospital de Amor Infanto Juvenil, em Barretos, SP. Luiz Fernando Lopes. Referência no tratamento de câncer no país. O maior problema do diagnóstico precoce por profissionais de saúde nesses casos é a semelhança dos primeiros sintomas com os de doenças comuns na infância. Um dos nossos grandes problemas é que crianças e adolescentes chegam aos centros especializados de tratamento com a doença em estágio avançado por diversos fatores. Desinformação dos pais, o medo do diagnóstico e até desinformação da equipe de saúde, ressalta. O médico aponta que sinais como caroços no pescoço, axila e virilha, gânglios que não somem, dores nas pernas que não passam e atrapalham as atividades das crianças. Manchas arrocheadas e pintinhas vermelhas na pele, além de vômitos, dores de cabeça e perda de equilíbrio frequentes devem ser investigados. Situações como aumento no tamanho da barriga e brilho branco, em um ou dois olhos quando as crianças são fotografadas com flash, também podem ser um alerta para alguns. Tipo de câncer infantil. Informação em Barretos. O médico teve a prova de que informação pode fazer toda a diferença. Lá, desde 2012, no mês de novembro, é realizada a caminhada Passos que Salvam. Uma das importantes ações da campanha é a chance de que municípios participantes enviem um médico para realizar uma capacitação no Hospital de Amor. Esses profissionais passam a reconhecer os tumores precocemente e ficam em contato direto com os profissionais do hospital, permitindo que as crianças e adolescentes cheguem o quanto antes para tratamento, aumentando suas chances de cura. Graças a Passos que Salvam nós conseguimos reduzir em 20% o diagnóstico tardio, e com as próximas edições, acreditamos que vamos conseguir ainda mais. É uma mobilização que só nos traz ganhos, disse o médico Luiz Fernando Lopes à Agência Brasil. A primeira edição da Passos que Salvam teve a mobilização de 19 municípios do estado de São Paulo e dois de Rondônia. Em 2019, 650 cidades, em 19 estados do país, além de um grupo de brasileiros que exige em Londres, no Reino Unido, se uniram em favor dessa causa. Com a pandemia, as últimas edições tiveram formato online. Além da capacitação de médicos, o evento tem dois importantes focos. O primeiro é a conscientização da população sobre a existência do câncer em crianças e adolescentes, a importância do diagnóstico, precoce com alerta para os principais, sinais e sintomas. O segundo é voltado para a captação de recursos com a venda de kits, ajudando a custear exames e procedimentos que não são financiados pelo Sistema Único de Saúde. SUS. O Inca estima que para cada ano do triênio 2020-2022 sejam diagnosticados no Brasil 8.460 novos casos de câncer infanto-juvenis, 4.310 em homens e 4.150 em mulheres. Os índices correspondem a um risco estimado de 137,87 casos novos por milhão no sexo masculino e de 139,04 por milhão para o sexo feminino. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do som mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site e revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP Mais Truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais mai. Zagência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.